O verão 2013 fica marcado com as festas M80 no Algarve. Pela primeira vez fizemos duas festas na mesma noite. Casa cheia no meu spot Quinta do Lago e no meu spot Portimão para dançar ao som dos êxitos que fazem parte da nossa vida. A M80 juntou a equipa, fez um programa especial para lhe dar conta do ambiente e gravámos estas imagens para que possa ver agora. Boa noite, estamos em direto do Melo Spot em Portimão. A festa está a ser incrível. Espero que em sua casa esteja também a fazer a festa para aqueles que estão a ouvir. Sem casa, no trabalho, no carro, sejam fora. Com uma bolinha de espelhos em cima a andar à volta, obviamente. Seja de forma fora, neste momento há um Melo Spot em todo lugar, não é? Eu vou só dizer uma coisa. Para mim até ao momento, o momento da noite, momento Gloria Gaynor com o Survivor. Que momento! E há pouco também com o IMCA. Aliás, eu acho que todos os momentos foram momentos da noite. Que coisa fabulosa. Resta saber se na Quinta do Lago o ambiente está assim também com todas as mãos. Oh, claro que sim, deu para perceber que sim. Está ao rubro o ambiente aqui também. Posso dizer que a casa neste momento está cheia. Sandra Ferreira estava aqui a tentar fazer alguma contabilidade chegar à conclusão que, se calhar, em termos de faixa etária, estaremos aí a bater os 30 a 38 anos, 80% da casa. Um público muito bem composto, muito bonito, muito bem vestido. No fundo, gente que sabe estar, Sandra Ferreira. Sem dúvida, gente que sabe estar e esperar. Também é preciso esperar um bocadinho para entrar aqui, porque está muita gente lá fora. Está tudo muito animado e com muita vontade de vir dançar ao som desses grandes êxitos que fazem parte da nossa vida. Queremos saber como é que está, como é que está a correr aí a festa em Portimão. Nós aqui podemos afirmar que está a 5 estrelas. Além disso, vocês dizem 5 estrelas, pois bem, nós temos um 6 estrelas superior. Temos pena. Conseguem estimar o número de pessoas que está por aí por Portimão nesta altura? Oh, Pedro Marques, o melhor número que eu te posso dar é casa cheia, mas ainda há espaço para quem está na dúvida entre ir ou não ir. Há sempre espaço para mais um, há sempre espaço para mais um ouvinte, é M80. A verdade é esta. Bem-vindos ao meu ponto, o meu ponto de vista lá, temos mais de 5 pessoas. Obrigado, M80, obrigado, Opel. Foi a maior festa de filme da M80. Obrigado a todos vocês. Obrigado.